E olha só gente, a cobertura vacinal contra a poliomielite está baixa em toda a região. Em Rio Preto, a Secretaria de Saúde tem adotado várias estratégias para imunizar as crianças. Pouco mais de 13 mil crianças com idade entre 1 e 4 anos tomaram a vacina contra a poliomielite na campanha deste ano em Rio Preto. O que representa 62% do público que deveria ser imunizado. Nós estamos entrando aí na última semana da prorrogação e a gente pede para os pais terem aí a consciência de levarem seus filhos para vacinar. Nós estamos falando de uma vacina segura, eficiente e indolor, a aplicação é oral. E essa vacinação, a boa cobertura nessa campanha vai nos deixar mais tranquilos em relação ao risco de retorno da poliomielite. Por conta da baixa cobertura, a Secretaria de Saúde adotou várias estratégias para vacinar mais crianças. Uma delas, vir até as escolas. A campanha de vacinação contra polio termina no dia 30 de setembro. A meta é atingir 95% de cobertura vacinal. A gerente de imunização lembra que a paralisia infantil é uma doença grave e que pode voltar caso as crianças não estejam imunizadas. A gente sabe que a transmissão é muito fácil, né? A gente tem visto lugares que não tinham polio há muito tempo, como os Estados Unidos, e registraram o caso recentemente. Então, isso mostra que as doenças se disseminam com muita facilidade. E os países vão estar seguros se as suas crianças e as coberturas forem altas para evitar que esse vírus tenha facilidade de se disseminar na população. Vamos lá. Obrigado.